Olá gente, bom dia. Eu acordei agora e vou tomar meu café da manhã, meu café da manhã. É isso, é uma batata, batata doce, banana, batata doce, banana, meus ovos cozidos, são quatro, e a minha gostosa papioca, uma delícia, a minha banana, a minha batata doce, e os meus ovos. Esse é meu café da manhã.